Música Obrigado né Ae Um 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 Ae Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto E nem não levanta é que apoia Bolsonaro Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto Nós é hip hop Falando o culo do canal Eu sempre permanece sem Se é verdadeiro Não ligo pra minha ação Não ligo apenas pra dinheiro Sabe o que eu faço, essa é minha receita Não ligo que vai ter dinheiro ou não Meu prêmio é a revivência E revivência alguém, parceiro, sai de lá da linha Onde foi do seu lugar, sai daqui, eu sou tampinha Namora o parceiro, agora sabe, eu sou cruel Fica barba de branco e vira com a frente, papai noel Tudo bem, mas essa palavra não envenena Se eu sou papai noel, no palco tem duas rena E alguém se acha que não é desmerecer Pra ter uma revivência, ele tinha que renascer Você é um doente, por isso que é muito fraco Você não é papai noel, doente, só é o puxa saco Aê, vai se ferrar, se você eu tenho dó Eu sou pique em avalanche, você não foge com o dedo Não é rena, parceiro, não amando a sua irmã da plena Eu rio na sua cara, eu estou mais pra hiena Namora o parceiro, você sabe, é que vai se destaca Aqui nessa batalha o gigante virou piada Uma hiena? Que palhaçada Se o leão rugir, a hiena ficar calada Eu sou o duende, que legal E esse aqui é o leão de aranha No tempo da crise, ele é especial A crise é especial, por isso que você é um fudido É o leão rugido, chega é quando você fica traindo Essa aqui é a questão, por isso que logo aluga Você é jupa, leão vindo, você é jupa É questão de leão, parceiro, hoje você tá perdido Hoje eu sou o David Raco, você tá muito fudido Não tem problema, parceiro, você pode tá E o gigante dessa noite eu vim pra te derrubar Você não é David, eu faço a comparação David tinha muita palavra, você só tem palavrão Agora eu entendi que o bicho tá pegando Só tão atacando a mim, as rena tão se ajudando Não tá ajudando nada Olha só como eu sou o Mauro, eu vou latendo a risada Eu tô lendo, o outro eu até não procedei Na verdade, você cadê a linha e hiena, pelo visto é você Sinceramente, parceiro, agora se arrecer nele Descei do palco, dá licença, minha batalha aqui é com ele Aí, parceiro, aqui nesse instrumental Você tá sobrando aqui, deixa nós dois pra essa final Ansioso, quer bala da final Achei prepotente e um tanto goção Eles tão brigando e sua aqui, eu venho o animal Eu vou picar pra não me meter nessa briga de casal Ai, 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 ai Vamos ver o que vai dar essa parada, hein, Fabio Eu fui na padaria, mãe Ai, 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 ai Ai, 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 ai